Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um vlog aqui pra vocês desse jogo maravilhoso que eu fiz aí na semana que passou. Olha só os detalhes, gente, que lindo que ficou. Eu amei fazer esse jogo, já é o segundo jogo que eu faço, o primeiro eu fiz ele em branco e rosa, fiz ele com, se eu não me engano, cinco peças e faz tempo que eu fiz o primeiro. E agora eu fiz o segundo, né? O primeiro eu tinha feito ele todo em barbante e agora esse daqui eu fiz ele todo em barroco. Olha só os detalhes desse jogo. Esse jogo aqui é o jogo de banheiro Amor do Interior. Já quero pedir aí pra vocês que não são inscritos aqui ainda no canal, pra se inscrever, né? Ativar aí o sininho das notificações e compartilhar aí pra tá me ajudando. Olha só, vou deixar o máximo de informações aqui pra vocês possível nesse vídeo pra vocês verem aí a quantidade de material, vou sugerir também aí valor, pra que vocês possam tá fazendo esse jogo. Esse jogo tem vídeo aula no canal da Adriele Pereira. E olha só. E as flores também ela tem lá gravado. É... O tapete maior ficou medindo 75 por 48. Se quiser dá pra acrescentar, dá pra ele fazer mais largo. E a capa do vaso ficou com 58 por 45. Então, ela serve pra qualquer tamanho aí de tampa do vaso. Olha só a redinha, como que ficou linda. Ficou perfeita. Perfeita mesmo. Eu gastei aí pra fazer ele um novelo de barroco Max Color Porcelana, que é essa cor aqui mais clara. Tá? E mais 337 gramas. Então, foi quase dois novelo de barroco Max Color, esse clarinho. Pra fazer o Kaki, eu gastei 244 gramas do barroco Max Color Kaki. E o verde um pouquinho aí, aproximadamente, eu acho que umas cinquenta gramas aí do verde pra fazer. E olha só. Como ficou perfeito. Ficou lindo. A combinação de cores ficou perfeita, gente. A sugestão de valores, pessoal, fica a critério de cada um cobrar aquilo que quer. Mas sugestões aí, acima de duzentos e noventa, né? Pra você conseguir aí... É no valor que eu pago. O barbante. Mas, cada cidade aí tem um valor. Então, você vai colocar aí o valor que você paga, né? Então, vai ficar aí diferente os valores. Mas é aí, acima de duzentos e noventa reais, em barroco. Olha só. Esse detalhe ali em Kaki ficou muito lindo, aquela parte ali, gente. Olha o baradinho, minha etiqueta. Né? A gente coloca, fica até mais bonita a peça, né? Olha só. Muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Então, pra quem quiser fazer ele, tem lá no canal da Adriele Pereira. Ou, se você buscar aí no... No YouTube, é... Jogo de banheiro Amor do Interior. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.